Em Governador Vadares, dois alunos de uma escola estadual foram retirados de sala pela vice-diretora por serem denunciados por outros colegas. Olha, o que houve? A informação dava conta de que a dupla estaria portando droga no interior da mochila. Gente do céu! Os alunos de 15 e 16 anos foram para a sala da diretoria e submetidos a uma busca pessoal. Foi encontrado no porta-óculos um cigarro de substância semelhante à maconha e um triturador. Os materiais foram apreendidos e a mãe do adolescente acompanhou o filho até a delegacia de polícia civil. Gente, que coisa triste, né? É, muito triste. Constrangimento da mãe ainda, né? O soldado Jarbas Dias, ele estava nessa ocorrência. Ele vai contar como é que aconteceu tudo. Põe ele para falar aí. Fomos acionados pela vice-diretora, né? A mesma relatou que certos alunos informaram que tinha um colega de sala que estava supostamente com drogas dentro de sala. Acionados lá, comparecemos à sala da direção. A mesma chamou o menino lá junto com seus pertences. Foi dado busca dos seus materiais e encontrado um cigarro com substância análoga à maconha, juntamente com o chavador, né? O menor aí foi encaminhado juntamente com a genitora para a delegacia, para as devidas providências. Que tristeza, né? O homem manda o filho para a escola, né? Para ele estudar, mãe. Ah, que triste. Porra de tudo, sim. Põe ele. Tchau, tchau.